No vídeo de hoje você estará acompanhando com a gente aqui passeio com a família, algumas imagens de casarões antigos aqui no centro de Timbó, a ponte do Tapioca após as obras de revitalização e também uma incrível roda d'água. Vem com a gente que hoje estaremos com um vídeo top aqui no canal. Estamos aqui na cidade de Timbó, aqui no estado de Santa Catarina. Estarei apresentando aqui para vocês um pouquinho do centro aqui de Timbó. Aqui também tem um casarão antigo, estarei mostrando para vocês já ali da frente, daqui a pouquinho. E viemos passear com a família, aqui está o Davi, acabou de acordar, estava dormindo. E nos aguarde aí nesse vídeo, daqui a pouquinho estaremos apresentando para vocês algumas imagens ali da ponte do Tapioca. Então vamos seguindo aqui com o nosso passeio e estaremos apresentando aqui para vocês a casa do artesão. Aqui é a casa do artesão, informações turísticas. Aqui nós temos informações turísticas. Como podemos ver aqui. Vamos ver que ao lado tem uma estátua aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui está escrito ao fundador Frederico Donner, a homenagem sincera de Timbó, centenária, 1869, 12 de outubro de 1969. É isso aí. Não sei se dá para vocês lerem no vídeo, mas dá. Só dá uma pausa aí. Aqui está a casa do artesão. Que legal isso aqui, né? Olha só. Essas construções foram feitas pelos colonizadores alemães, né? Da época. Ela tem o nome de Enxamel. Não sei se estou pronunciando bem certo, mas é Enxamel. Onde nós temos essas madeiras. Essa aqui é madeira, ó. Cada madeira tem uma numeração. Não sei se dá para vocês verem, mas tem uma numeração assim que pode ser tirado de um lugar e levado para outro, né? E aqui ao lado temos uma árvore. Vamos até ali na frente que eu vou mostrar para vocês ali um casarão antigo ali. Achei bem interessante. Aqui é Timbó, Santa Catarina. Aqui. Farmácia Central. Olha só. Legal. Se você está chegando no vídeo aí, pela primeira vez, não é inscrito no canal, aproveita aí e já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. É o canal Silvano Almeida, trazendo aqui algumas informações aqui do estado para vocês. Aqui em Santa Catarina, aqui no meu canal, você acompanha alguns vídeos aqui de cidades do estado. Você acompanha também aqui tutoriais. Vamos brincar de avião com o meu pai. Fala oi pessoal, estou brincando com o meu pai. Hoje é dia de passear. De novo, de novo, de novo, de novo. Essa é para deixar o like, hein? Deixar o like, ó. Fala, deixa o like, galera. Se inscreva no canal, se você está chegando pela primeira vez, ative o sininho e deixa o like. Que você já está ajudando o canal de papai a crescer, tá bom? Deixa o like, galera. Deixa o like. Galera, é o seguinte. É o seguinte, galera. Nos aguarde aqui, que estaremos indo ali na ponte do Tapioca apresentar para vocês algumas cachoeiras que tem ali, né? As cachoeirinhas. E estarei apresentando para vocês ali, né? Para a gente encerrar esse vídeo. Beleza? Pois é, galera. Como prometido, apresento para vocês aqui as cachoeiras que tem aqui na ponte do Tapioca. Então vamos ver. Olha só a chegada aqui. Ponte do Tapioca. Daqui a pouco a gente vai passar por lá. Aqui está. Bem legal. Aqui passou esses dias por um processo de reforma, né? Onde que a entrada era ali. E agora está sendo aqui. Nessa chegada aqui. Vou filmar aqui para vocês verem. Aqui é a entrada, né? Nós temos essa árvore aqui, né? Essa árvore. E aqui está a entrada. Bem legal. A entrada aqui. Então vamos seguindo. Aqui está o Davi. Oi, Davi. Olha ele aqui. Que lindo, papai. Que lindo. Vamos lá. E tem outra entrada aqui. E aqui está vindo o Davi. E a mãe dele. E apresentando para vocês já aqui. Está a ponte. Vamos atravessar de boa até aí. A água está limpa. Tem construção em chá e mel. Tem construção em chá e mel. Acabamos de chegar aqui no centro da ponte. Aqui no Tapioca, né? Para dar vir. Para a gente também está sendo uma aventura bem legal, né? Primeira vez que a gente sai com ele assim para passear nesses lugares. E eu vou apresentar para vocês agora a roda d'água. Nos acompanha aqui que eu estarei apresentando para vocês. Que está em pleno funcionamento ali a roda d'água, né? Vamos ver de pertinho. Pois é, galera. Como prometido aqui está, né? Para vocês verem aqui a roda d'água, né? Chegando aqui. Apresento para vocês aqui. Muito legal. Vale a pena deixar o like aí. Interessante. Tem uma água. A água entra por aqui. Nas tábuas ali, quase assim. A roda virar, né? Alguma coisa aqui eu acho que funcionava, né? Antes do fim, né? Legal. Vou mostrar direitinho para vocês aqui. A água entra aqui, né? A água vem por esse canal. Passa aqui. Passa. Entra aqui, né? E faz a roda girar. Show de bola. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva e deixa o seu like. Ativa o sino de notificações. Valeu! Seguro! Cansei. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, galera. Se inscreva no canal de papai. Tchau, 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 tchau Tchau.